Oi meus amores, como vocês estão? Espero que estejam muito bem. Como vocês viram aí no título, hoje eu vou ensinar vocês a baixar os PNGs de uma maneira bem fácil e rápido. Então, bora pro vídeo. Vou entrar no meu navegador e vou pesquisar por DeviantArt. O link tá aí na descrição. Em seguida, eu vou alterar a versão para o desktop, que é a versão para o computador. Feito isso, eu vou utilizar aquela lupinha que tá aqui em cima. E o legal é que você pode baixar tanto o pack de personagens, pack nada mais é do que uma pasta de arquivos. Você pode baixar tanto de imagens, quanto de imagens em PNGs, enfim. Como exemplo, eu vou utilizar o Tom Holland. E vou utilizar PNG Pack na frente do nome dele. Por exemplo, do Shell Mendes, é só que você colocar o nome dele, mais PNG Pack, que também funciona com qualquer nome. Tem múltiplas opções para baixar. Eu vou escolher o primeiro. E aqui embaixo da imagem tem a opção do download. Bom, agora eu vou ensinar vocês a baixar não PNGs, mas imagens normais, mas em ótima qualidade. É só vir na lupinha novamente. Colocar o nome do artista, por exemplo, Shell Mendes. E vou colocar a foto pack. Utilizando foto pack, aparece tanto imagens em PNGs para você baixar, quanto imagens normais, em ótima qualidade. Bom, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida é só comentar aí abaixo, ok? Beijos e até o próximo vídeo.